Fala galera, tudo bem? Ricardo Martins falando aqui com vocês. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o quanto é importante a criatividade na hora de apresentar o seu imóvel. Olha o que esses caras fizeram. Eles pegaram um imóvel de altíssimo padrão à beira-mar, em algum lugar dos Estados Unidos, e fizeram um sketch, fizeram uma encenação, contrataram atores. Trabalho espetacular para apresentar o imóvel. Claro que eles fizeram também a descrição do imóvel. Tem um vídeo sério e tem esse vídeo, que é um vídeo extremamente chamativo, chama atenção. A gente dá algumas risadas, é muito bacana o que os caras fizeram. E dá para a gente extrair disso aqui muita coisa. Hoje nós estamos na era em que as pessoas estão na internet para quê? Para que você entra no Facebook? Você entra no Facebook para matar o tempo, para se divertir, para dar boas risadas. E os caras utilizaram isso para atrair clientes. É uma alternativa interessante. Confere aí. E aí, aqui nós estamos. Isso é isso. Oi. Oi. Oi, você é o... Sim, eu sou. Bom, bom. É muito bom de finalmente te conhecê-lo. É um bom signo. Você está tão full de energia. Ok, cool. Vamos começar. Ok, sim. Ok, sim. Tem um animal dentro de todos nós. Este é onde nós deixamos isso. Você quer provar isso comigo? Eu vou tomar sua lead. Ah! 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 iyele com muito? O seu seu cara? Não, eu estou muito bem. Ok. Aura. O seu vento. O seu vocal do seu luminoso? É como pensamento. Essa já vai ser uma realidade. You guys ready? Walk this way. Come on. Come on. There you go. Feel it. No, he wants us to walk this way. Stop it. Wow, this is the master bath, huh? I also like to call it the peace room. Why is that? This is where I get my reading done. It's very peaceful, the white. It's very pure, innocent. Yes, it sure is. So, I was wondering, where is the shower? Oh, I think it's pretty obvious. Really? Oh, yeah. Just take a look around. You'll find it. Is this one out dry? Yeah. There it is. It's beautiful, isn't it? There you are. We just saw you in the shower. Yes, you did. How does he get there so fast? Come to me. I know. Can you imagine sunsets every evening here? It's beautiful, isn't it? Well, it was, yeah. Yeah. Can you hear that glass? I think I can. Ah, breathe it in. Perfect idea. This is the way the house is meant to be seen. Really? Safety first. We're sold. That's excellent news. Yeah, we want it. Do you have a pen? Not there. Okay. That's okay. That's okay. That's fine. That's all it takes. Oh, hey, I see you've met Larry the landscaper. This is my assistant. She'll be able to help you with everything, okay? Ah, great. Hi, I'm Kim, the realtor for the property. Hi, Kim. Realtor? Yes. Oh, no, that's just Larry. He's just the lawn guy. Come on in. Let me tell you about this property. He has a red jacket on. No, no, no.